Oh, tive uma ideia, vou ligar para o Estevam, queridão, 99, 8, 8, 6, 6, beijo na orelha, e vamos ver, tive uma ideia aqui muito boa, vamos lá. Ah, meu Deus. Quem me liga a esta hora da madrugada? Meio dia? Amém. Alô. Oi, Estevam, queridão, bom dia. Hã? Estamos dormindo? Esta hora? É, meio dia. Tudo bem, né? Da madrugada. É, eu tive uma ideia aqui, que eu acho muito boa. Que ideia? A gente fazer uma atividade esportiva e musical, tudo junto assim, tudo junto e misturado. Vai dar certo, eu entro com os exercícios e você, o gênio aí, criativo, entra com a música, pode ser? Eu acho que a gente consegue fazer, bora lá? Mas aqui, você já tem letra? Não, é, eu não tenho não, não. Você tem melodia? Não, é, também não tenho melodia não, não. Como é que eu vou fazer? Não. Como, cara? Eu tenho só os exercícios e eu já até mandei lá. E aí você entra com letra, melodia, essa parte criativa é sua, Estevam. Eu sei que é o músico. Mas é difícil. É muito difícil, cara. Sozinho? Acho que não, não, cara. Respira, você consegue, eu sei disso. Estou respirando. Força. Força está faltando. Foco, fé. Foco tem. E vai dar certo. Eu sei que você consegue, tá? E... Sei, cara. Muito difícil, viu? Eu não aceito, não. Eu não sou, não. Tranquilo? Então, a gente vai fazer. Não, não, não. Não, tá bom, então. Não, cara. Bom, tchau. O que você não desce aí? Acho que eu sei. Não, não. Esse é o professor, ele vai te ensinar. Esse é o professor, ele vai te ensinar. Vai rolar. Vai rolar. Vai rolar. Vai rolar. Vai rolar. Vai rolar. Essa é o professor, ele vai fazer. E vai rolar.